Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, já tá bem a noite, mas eu vim aqui pra dar um recadinho pra vocês que eu não tô postando mais vídeo todo dia em julho, pois a partir do dia que eu parei de postar foi porque eu vou viajar para os Estados Unidos dia 22, só que eu vou chegar lá dia 23 e eu vou comemorar o aniversário meu e da minha mãe, que o meu aniversário vai ser dia 26 e da minha mãe vai ser dia 30. E aí eu vou comemorar em Orlando e Miami, e vai ser super legal e eu vou voltar só em agosto, então não vai ter vídeo todo dia em julho e como eu não tô postando vídeo todo dia é porque eu tô arrumando balas, então tá uma correria muito grande, eu tô despedindo das pessoas, então é isso. E aí eu não vou gravar todo dia pra vocês, mas lá nos Estados Unidos eu vou gravar pra vocês, né, algumas coisas, né, eu vou tentar gravar pra vocês lá, que vai ser super legal, né, mas se eu não conseguir é porque vocês sabem, né, como é, a gente tem que se divertir também. Enfim, tá, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque caso eu consiga, vocês não vão perder nenhum vídeo, tá, vai ficar muito legal, tá bom? Então, galera, é esse o recado, tá bom? Por isso que eu não tô postando mais vídeo todos os dias, eu vou voltar pra sexta e sábado, postar sexta e sábado, só que amanhã eu não vou postar porque eu vou estar muito na correria, porque eu vou viajar na segunda, e amanhã eu vou despedir de muitas pessoas, domingo também e segunda, mas na próxima sexta, no sábado eu vou voltar a postar, então, beijo pra vocês, tchau, até o próximo vídeo.